Nesta sexta-feira, seis, Tiago Leifer e Diana Garbin, usaram suas redes sociais, para atualizar o estado de saúde da filha, Lua, que está passando por um tratamento após descobrir um câncer no olho. O casal publicou um clique onde eles aparecem falando juntos sobre a herdeira, e comentando sobre os sete meses de tratamento que já se passaram. Nesta semana a Lua completou sete meses de tratamento, é bastante tempo. A gente gravou aquele vídeo original em janeiro e desde então tem gente perguntando, como é que está a Lua? Vocês não falam nada. Eu já tinha avisado naquela semana que o tratamento é lento, demora muito, e que a gente voltaria aqui quando a gente pudesse contar alguma coisa e agora, completando os sete meses, acho que a gente está em um momento legal para pelo menos atualizar todo mundo que está preocupado, e todo mundo que torceu por nós, sobre como as coisas estão andando, disse Tiago. E eu estou falando as coisas estão andando, porque ainda estão andando. A gente gostaria de muito de chegar aqui e falar. Acabou. Estamos de férias. Vamos para o shopping. Mas não é esse o momento ainda, continuou ele. Em seguida, Diana reforçou a melhora da pequena, e lembrou alguns tratamentos que ela fez nesse tempo. Ainda é muito cedo para a gente falar em cura, mas nesse momento o quadro dela é considerado estável. A doença está estável. A nossa pequeninha passou por muita coisa, foram sete sessões de quimioterapia mais uma cirurgia. E a nossa pequena está sempre alegre, sempre pulando. Ela se recupera super bem, ela é muito forte, ela aguenta bem. Então o que a gente pode contar para vocês é que nesse momento o quadro está estável, e a gente precisa observar tudo muito de perto, disse a mamãe, super orgulhosa. Por fim, o casal ainda aproveitou para fazer um alerta. A gente queria deixar aqui de novo o alerta aos pais. Leve o seu bebezinho ao oftalmologista no primeiro ano de vida. Se for possível, com seis meses, depois de novo com um ano, a cada seis meses é bom. Rapidamente, os comentários do post passaram a se encher com mensagens positivas para a lua. Vai dar tudo certo, disse um. Que alegria! Deus abençoe, escreveu o outro. Que notícia boa! Falou um terceiro. Alguns famosos também deixaram seus recados, torcendo muito. Lua vai se recuperar 100%. Orando por vocês, escreveu Ana Clara Lima. Seguimos, falou Fernanda Gentil. Que as notícias sejam cada vez melhores. Contem comigo nessa corrente, disse ainda Fátima Bernardes. Para mais notícias e conteúdo exclusivo inscreva-se em nosso canal. Até breve!